A ti, meu velho querido, joelhos no chão, ofereço este rústico adereço, trançado de couro cru. É uma prece de churu que rezo em cruzando os dedos, já que não guardo segredo pra um amigo como tu. Tu foste como outros foram pra o velho pago do além, aonde um dia também eu quero bolear a perna. E o patrão que nos governa, que por certo é teu amigo, há de ser bueno comigo aí na querência eterna. E se não fui, nem a sombra do que foste, velho santo, uma coisa te garanto, sempre mergulhei de ti. Pois contigo eu aprendi o que é honra e coração, e esta chucra devoção pelo pago onde nasci.